Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de desenvolvimento econômico e turismo, José Aparecido de Moraes e o Marcos também, Marcos Augusto, que é da comunicação do prefeito, né, da assessoria de imprensa. A gente vai falar um pouquinho sobre o show da virada, sobre a programação para o balneário. Final do ano já está chegando, né, a gente tem toda uma programação especial que vai acontecer no balneário municipal e a gente está recebendo os dois aqui então para a gente falar um pouquinho de toda essa programação. Secretário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo RCN Notícias. A gente sabe da extensão de pessoas que acompanham. É sempre um prazer poder estar com vocês aqui trazendo informações a respeito da administração Angelo Guerreiro e hoje em especial com o nosso amigo Marquinhos aqui que labutamos junto lá no gabinete sete dias por semana, 30 ou 30 dias por mês com o nosso prefeito Angelo Guerreiro. Estamos aqui para falar especialmente e especificamente das festejas que teremos lá no balneário. Bom, Marquinhos, bom dia também. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os nossos ouvintes. E como o Moraes disse, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder levar informação, levar aquilo que está acontecendo na cidade, deixar a população bem informada de todos os eventos, tudo que vai acontecer nesse final de ano aí. Bom, vamos começar falando então dessa programação. A gente sabe, né, que tem todo um cronograma que foi feito e inclusive a gente até divulgou aqui que começa a programação na sexta-feira com o show do Edson Hudson. Por que que foi pensado já um dia antes, além do dia da virada, vai ter um show antes também? Olha, nós fomos procurados por Edson Hudson, lá no começo do mês de novembro, o pessoal da produção deles nos procurou, a princípio para fazer um show no dia 31 de dezembro. Mas 31 de dezembro é um show muito caro. Pode ser pago? Pode. Prefeitura tem dinheiro? Tem. Mas o prefeito não gosta de... Guerreiro não gosta que a gente faça um negócio tão exagerado, né? Então, recusamos o show. E eles insistiram com o apoio do governo do estado, porque esse show está vindo pelo governo do estado, com o apoio do governo do estado. Aí disseram, ah, mas não é vocês que vão pagar, é o governo que vai pagar. Mas mesmo assim, é a mesma coisa, dinheiro público. Bom, não recusamos o show do dia 31, contratamos a banda Lilás, que vem, que é um espetáculo muito bonito, são 30 e poucos componentes, e esses componentes fazem apresentações que agradam ao público. Tem DJ antes, DJ depois do show, enfim. Não queremos. E eles já tinham um show, acho que em Vicentina, já programado para o dia 30. E resolveram conversar entre eles, acertaram, ó, podemos então fazer dia 30, aqui, muda para 31 para lá, e aí vem com o preço normal que eles fazem shows no restante do ano. O prefeito Ângelo Guerreiro falou o seguinte, a população merece, o povo merece um show bom, um show à altura, os shows que a gente vem trazendo, que vem acontecendo por toda a Três Lagos no ano todo. Então, ficou numa situação boa, o governo do estado, o governo do estado vai pagar, né? Tá bom, então vamos fazer um show maravilhoso. O balneário está sendo preparado para isso. Então, vem o show de Edson Hudson, dia 30, e a banda Lilás, com show pirotécnico também, muito bonito, no dia 31. Bom, lembrando que nesse ano vai ter a tradicional queima de fogos, mas sem barulho, Marcos. Tem um barulho, tem um barulhozinho, né? Porque senão o negócio não sai, né? Mas não é aquele barulho, né? Não, é 25% do barulho que aconteceria, ou até menos. É um estampido muito pequeno e que incomoda muito menos. E eles estão modernizando a cada ano esse estampido. Claro que não sobe do jeito que subia, é um pouco mais baixo, porque a pólvora que para colocar ali é menor. Mesmo assim, eles conseguem fazer um barulho menor, então não tem estampido tão alto. Qual que é a estimativa de público? Quantas pessoas vocês esperam para sexta, para sábado no balneário, Marcos? Ah, a gente espera que aquele vai, como vem acontecendo, né, Moraes? Lotar, né? É porque tem muitas pessoas que às vezes, como o Natal e o Ano Novo caiu num domingo, muitas pessoas às vezes não têm condições de viajar, já têm que trabalhar no dia seguinte. E essa festa é bacana para quem não tem uma outra opção, né? Exatamente. E o prefeito Ângelo Guerreiro se preocupa muito com isso. E não é só obra. As obras estão acontecendo por toda a cidade, por todo o município. Ontem ainda o pessoal das estradas, o pessoal está trabalhando, está arrumando as estradas por aí porque não pode parar. Aqui na cidade as obras acontecem, mas precisa ter lazer também. Maravilha. E por falar em lazer no balneário, né, secretário? Por conta de toda essa festa que vai ter toda uma estrutura, será necessário. O balneário, inclusive, ele está fechado desde ontem para a organização desse evento? Exatamente. A nossa preocupação foi justamente com a segurança de quem vai estar frequentando o balneário nesses dois dias de shows. Ontem nós fechamos o balneário e ele voltará a abrir somente dia 7 de janeiro. A partir de ontem, o pessoal que trabalha com a estrutura necessária para esses eventos já estão trabalhando no balneário. Esse ano nós teremos uma parceria que nós fizemos com a Brasel. Nós teremos uma ampla praça de alimentação ali no balneário, que vai estar atendendo dia 30, vai estar atendendo dia 31. E por esse motivo nós também tomaremos algumas posições no que diz respeito à proibição do comércio ambulante ali próximo ao balneário. Bom, secretário, inclusive não vai ser permitida a entrada de bebidas, já foi ter divulgado, de comida justamente por conta disso. Porque a praça vai ficar com a Brasel, que aí tem todo um gasto, enfim, para se montar uma estrutura, né? Exatamente. Foi um pedido também, a população sempre nos cobra. Poxa, a gente vai no balneário, não tem uma lanchonete, não tem nada. Esse ano o prefeito Angelo Guerreiro também, assim, quando começamos a fazer os preparativos para a festa, ele foi bem claro. Tem que ter uma praça de alimentação lá para atender a população e oferecendo produtos diversificados. É o que nós faremos. Além da praça de alimentação, teremos também os nossos artesãos, que estarão expondo seus trabalhos lá no balneário. Então, a entrada de bebida e comida no balneário, ela não será permitida nos dias 30 e 31, justamente por termos também que dar um amparo para a Brasel, que vai estar lá com essa equipe toda na praça de alimentação. E você não pode permitir a entrada de comida e bebida, porque aí a pessoa deixa de consumir no balneário. Os preços que serão cobrados, já conversamos em reuniões com o Júnior da Brasel e outros comerciantes, serão preços bem acessíveis. Não será diferente do que acontece hoje no nosso município. Bom, mas também, né, a gente se recorda aqui no show do Jado e Jadson, teve um movimento muito grande, né, até teve fila de veículos, né, um congestionamento no local. Para esse show agora, pode ser diferente, porque a prefeitura ampliou ali a via de acesso ao balneário, a avenida, ela foi duplicada. Vocês acreditam que vai melhorar a trafegabilidade das pessoas ali? Não só acreditamos, temos certeza que realmente vai facilitar e muito. Essa visão que o prefeito Ângelo Guerreiro teve, de realmente dar uma nova cara, uma nova infraestrutura de acesso ao nosso balneário, vai contribuir muito. Além das duas pistas duplicadas, nós temos também lá disponíveis para a população 2.700 vagas de estacionamento que não serão cobrados, estarão à disposição da prefeitura. Foi ampliado o estacionamento ali? Não é que foi ampliado. Praticamente, nós criamos estacionamento nas áreas que chegam ao balneário. Nós temos dois estacionamentos no balneário que são de pequenos portes, que esses não estarão funcionando. Esses estarão fechados e reservados para o pessoal que chega para o show, alguns veículos oficiais que vão até o local. A população terá 2.700 vagas disponíveis. E realmente ficou bonita aquela obra, né, Marquinha? Eu até passei por ali depois para conferir a ampliação, a iluminação que dá acesso para o balneário. Ficou uma outra visão ali, né? Ficou bem clarinho, uma iluminação de LED muito bem preparada. E a via de acesso é um lugar bonito, né? A hora que começa a via ali em cima, próximo à última rotatória, você já vê o rio, já vê a região toda. Então, precisava de fazer esse trabalho para iluminar a noite, que virou um dia aquilo ali, ficou uma maravilha. Fez uma praça, fez... Está fazendo várias outras obras acontecendo lá no balneário. Até ciclovia para quem quer pedalar ali no meio, mais segura, né? Segura, né? Com proteção dos dois lados. É um negócio que ficou maravilhoso. Bom, para quem se recorda ali, aquela via, muitos anos atrás, era areião, né, gente? Eu pedalava ali, a gente sofria. O secretário, acho que se recorda, né, secretário? Como que mudou ali, né? Já levei muito tombo. Dois. Indo para o balneário, aquelas monaretinhas. Dois, também já caí muito ali. Então, hoje, a gente verifica como que está aquilo ali. E eu conto para as crianças hoje, para a minha filha que tem 10 anos. Ela fala, ah, mas era desse jeito mesmo, eu falei, não, era bem pior do que eu estava de falar. Eu também falo a mesma coisa, eu passo com as pessoas, ele fala, gente, pensar que isso aqui já foi um areião danado, né? Que maravilha. E a gente sabe que, inclusive, o prefeito tem também a ideia de construir uma lanchonete no balneário municipal. O senhor acredita que isso poderá fomentar mais o turismo, esse espaço, secretário? Com certeza. No lançamento da obra que foi concluída de acesso ao balneário, o prefeito foi bem enfático que, a partir do ano que vem, nós teremos algumas aplicações, alguns investimentos por parte do município, para atrair também o privado, que é o principal no turismo aqui em Telagoas. O prefeito já me chamou no gabinete, mandou que eu prepare um projeto de reforma lá do balneário, nós já estamos providenciando isso aí, nós vamos fazer tudo o que é necessário para o balneário, além da construção de uma praça de alimentação moderna. E é lógico, essa praça de alimentação vai funcionar com parcerias. Assim como nós temos algumas instituições filantrópicas, nós temos também a própria Brasel, que tem interesse em explorar isso lá no balneário. E virão outras surpresas, no que diz respeito, principalmente a nossa área de banho. São algumas surpresas que a população vai ter que aguardar para realmente verificar. O prefeito Anjo Guerreiro, toda viagem que ele faz, ele foi participar de um evento com os prefeitos em Bonito, ele já trouxe várias ideias de lá. E eu também falei com ele, tive a oportunidade de fazer algumas viagens, recentemente fui a Fortaleza, verifiquei alguns brinquedos que nós podemos colocar. O Marquinho, sempre que viaja, ele traz a ideia de algum atrativo para a gente colocar ali no balneário. Então, com essa autorização do prefeito Anjo Guerreiro para a gente dar uma cara nova para o nosso balneário a partir do ano que vem, a população tem muito a ganhar com o que vai realmente acontecer ali na nossa área de banho. Pois é, e eu sempre falo, quem vem de fora, as pessoas ficam encantadas com a estrutura que tem em Três Lagos, o balneário, enfim, com toda essa beleza natural, as pessoas falam nossa, aquela prainha, querem naquele local. Às vezes as pessoas que estão na cidade não dão tanto valor, talvez é porque está aqui também durante o dia, mas quem vem de fora e não tem toda essa estrutura nessas cidades ficam encantados. E realmente isso é importante para atrair o turismo e tem que se aproveitar mais toda essa riqueza natural que a gente tem, né, secretário? Com certeza, a gente deixa bem claro, Ana, que o turismo hoje, 90% é iniciativa privada. Se a iniciativa privada não tiver o interesse, o município sozinho não consegue, tá? E como você mesmo disse, santo de casa não faz milagre. Não só na parte ali do balneário, mas também nós verificamos isso até na própria área da saúde nossa. As pessoas que são de fora, que são atendidas no nosso UPA, que são atendidas no nosso posto de saúde, só fazem elogios para o serviço que é prestado. E a população daqui, realmente, em alguns momentos, elas vão até o balneário. Você tem uma ideia, dia 25, agora, Natal, o balneário ficou aberto. Nós tivemos lá mais de mil pessoas utilizando o espaço ali do balneário. Olha! Então, quer dizer, a procura é grande no balneário. Mesmo as pessoas tecendo algumas críticas, é lógico, tem que se melhorar a estrutura do balneário, com certeza, nós sabemos disso. Mas nós não podemos também querer resolver tudo da noite para o dia. Agora, o prefeito Anjos Guerreiro é muito preocupado, realmente, e tem interesse, também, por parte do município, essa aplicação, essa melhoria no que diz respeito ao nosso turismo local. A parte do poder público, nós estaremos fazendo, com certeza, muito mais ainda a partir do próximo ano. E também, já aproveitamos a oportunidade para chamar a iniciativa privada, que nós sabemos que nós temos vários empresários aqui de Alagoas, que exploram e querem explorar cada vez mais os nossos momentos turísticos aqui. Então, a prefeitura estará de portas abertas para que, realmente, essas parcerias possam ser firmadas e colocadas à disposição da população. Pois é, a gente já sabe que o prefeito também tem a ideia de criar um parque da Cascaleira, nessa região, para fomentar. Aqui é uma região maravilhosa também, né, secretário? Já é um... Não é mais uma ideia, mas é um projeto que já está sendo criado, junto lá com o nosso secretário de infraestrutura, o secretário Osmar e o secretário Mauro, lá do desenvolvimento do meio ambiente. Já tiveram reuniões com o prefeito também, justamente para eles apresentarem esse projeto. É mais uma obra e algo que vai ser entregue para a população, para aqueles que realmente gostam de explorar a região de rios, principalmente. É muito bonita essa região. As pessoas precisam conhecer mais e valorizar tudo aquilo que a gente tem. Eu faço trilha na Cascaleira, eu sei o quanto é linda essa região da cidade. As pessoas têm que valorizar o que a gente tem de melhor na nossa cidade. Mas, secretário, falando ainda sobre a questão do balneário, a gente sabe que tem toda uma preocupação também, porque são comentários, que teria ataques de piranha ali no local, a raiz, enfim. A gente sabe que tem um funcionário que faz todo um trabalho, uma vistoria diária ali no local. Foi registrado isso ou não? O que acontece, Ana? A nossa tela de proteção para a área de banho no balneário, ela foi trocada, não tem nem 12 meses que ela foi trocada. É uma malha que realmente ela não tem como ser perfurada. Então, é nova. Nós temos um funcionário que ele é mergulhador profissional, que ele faz toda a limpeza da área de banho, principalmente nas segundas e terças-feiras. Nós recebemos algumas informações de pessoas que se lesionaram tomando banho. Fiz já uma força-tarefa, inclusive contando com alguns pescadores profissionais aqui de Trelagoas, a polícia ambiental, mais um corpo de bombeiro novamente. O pessoal fez aquela varredura toda ali. Não foi localizado nenhuma piranha ou outro tipo de peixe que possa estar atacando as pessoas. É lógico, tem algumas pessoas se lesionando. Nós já vamos aproveitar que o balneário está fechado nesse período. Ontem, novamente, conversei com essas pessoas. Novamente, estaremos fazendo essa força-tarefa e realizando uma nova tarefa para verificar, inclusive, o que pode estar acontecendo. Não tem como a prefeitura, a administração do balneário, falar assim, ah, são piranhas. Sem realmente você ter a certeza, você ter como comprovar isso aí. Agora, é lógico, temos a notícia, temos o conhecimento de algumas pessoas que foram lesionadas e vamos procurar resolver esse problema nesse período agora. Inclusive, até fiz um pessoal nosso também da Secretaria do Meio Ambiente, com os biólogos, estarão lá dando uma força para a gente para verificar o que realmente está acontecendo. Tá certo, secretário. A gente quer agradecer a sua presença, a presença do Marquinho e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Olha, Ana, lembrando ainda que nós já estamos trabalhando no Carnaval. Já? Olha, já estamos pensando no Carnaval. É porque, não é longa, está próximo, está perto. Está perto, passa rápido. Vai ser uma festa bonita, gostosa ali, onde teve a festa do folclore. Na NOB. Na INOB, então, já estamos trabalhando nisso. Lá no balneário também, Moraes, o prefeito já anunciou, próximo ao balneário, a construção de um grande local de eventos, né, para fazer festas de todo jeito, desde festa do peão, montaria e shows, tudo que for preciso. Um lugar com acústica para evitar muito barulho para a vizinhança. Então, essa parte também está sendo bem cuidada. Agradecer a você, Totó, o pessoal da rádio, desejar a todos um 2023 de muita saúde, muito sucesso e, se Deus quiser, estaremos aí trabalhando para a população, para fazer o melhor para Três Lagos. Maravilha, obrigada, viu, Marquinhos? A gente deseja um feliz ano novo para você também, secretário. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Aproveito a minha oportunidade para desejar a você, ao Totó, a todos os nossos amigos, ao Marquinhos e, realmente, Deus nos dê cada vez mais proteção. E disposição para que, realmente, possamos tirar dos nossos travesseiros, dos nossos sonhos e colocar em prática. De nada adianta eu ter uma ideia de querer fazer algo para melhorar a minha situação e a situação de outras pessoas, se, realmente, eu deixo dos meus sonhos. Tenho que colocar a mão na massa e, realmente, verificar. Então, que Deus nos dê muita paz, muita saúde e, principalmente, disposição para que 2023 possamos realizar muito mais do que realizamos. E aproveito também a oportunidade para convidar, mais uma vez, a população para que, dia 30 e 31, estejam conosco lá no Balneário, que, com certeza, ninguém vai se arrepender desses dois grandes eventos que teremos aqui. Vai ter segurança lá também, secretário? Teremos, a partir de 8 horas mesmo, com o Marquinhos, já tem uma reunião com o pessoal da segurança, com o pessoal do bombeiro, com o pessoal do trânsito. Estaremos já trabalhando. A população pode ir despreocupada que, realmente, ela terá segurança e diversão, dia 30 e 31, no Balneário.